A organização do torneio de futsal Interilhas Masculino, que faz balanço positivo do evento. Flávio Vaz acredita que esta edição 2024, realizada na Ilha do Sal, superou todas as expectativas e é mais um recado à Federação quanto à força desta modalidade que luta pela oficialização. A notariedadez de segunda-feira, não tive todo dia pavilhão cheio, todo dia pavilhão cheio, gente na rua, que eu estou boa dentro. Futsal tem um desporto de março, um desporto forte. Já na da prova, em relação ao jogo, edição 2022 na praia, foi uma boa edição, mais edição ligas, edição de sal, supera aquela edição de praia, a nível de qualidade de jogo, a nível de público, a nível também de entrega de empresas. Futsal, quer dizer, Futsal que está ganhando esse espaço, Futsal tem esse espaço no panorama do desporto de cá, verde, ano de azar. Agora, tudo na mão de Federação, já tínhamos o dever de Federação para Futsal poder arrancar e não ter atividades oficiais. Às vezes, o Interilhas de I, é vazio por um grupo de jovens, promotores de Futsal, é resolver, por Futsal, tendo de nós para nós, de mão de a Federação, que estava a fazer muita coisa. Já no Pigal, a Federação ia que Futsal tem pepando agora, a partir desta, espera que a Federação tenha Futsal. Quanto ao balanço de eventos, extremamente positivo, não consegui, tenho nove equipas ali, tudo caravana, bem passado, não consegui fazer, quase um jogo previsto, não tive bom espetáculo de Futsal, logisticamente, obviamente, até um ou outro cozinha, logisticamente, também, coisas corrigendo, quase perfeito, balanço, não tenho que fazer balanço, extremamente positivo.